Temos finalmente o primeiro gameplay sólido e extenso de Assassin's Creed Shadows, e embora eu já tenha dado muitos pitacos, né, embora a gente já tenha desossado o trailer todo em lives, obviamente eu faria um vídeo mais compacto comentando com vocês o que eu achei. Tá bom? Não tá bom? Pode melhorar? O que precisa melhorar? Bom, pessoal, hoje o assunto do vídeo é esse, e como sempre, né, você é mais do que convidado pra assistir comigo até o final, e claro, né, deixar aqui depois também os seus pensamentos nos comentários, beleza? Chegou no canal e ainda não me conhece? Prazer, eu sou o Kalil, e você está no GamerLiuGames, um lugarzinho delícia pra você que curte Assassin's Creed, mas saiba que aqui você encontra de tudo um pouco, então eu espero que você goste da gente. Aos de casa, como sempre, meu agradecimento, vocês são lindos de morrer, e caso não esteja recebendo nossos vídeos, o grupo de WhatsApp te espera. Venha pro canal de WhatsApp, que lá, pessoalmente, eu te aviso sobre tudo, você não fica dependendo do sininho do YouTube, beleza? O link tá no comentário fixado, bora lá. Galera, é o seguinte, eu já vou começar dizendo pra vocês que, num aspecto geral, eu gostei do que eu vi. Existem detalhes que precisam de atenção da Ubisoft, o jogo ainda tá longe de ser lançado e, portanto, falta polimento, mas no geralzão mesmo, maiores foram pra mim, né, os pontos positivos do que negativos nesse primeiro gameplay extenso. E eu vou detalhar tudo pra vocês aqui de maneira bem clara e simples, tá? Durante a transmissão ao vivo, vendo tudo ali pela primeira vez, a gente não tem como prestar atenção em todo mundo do chat, responder todo mundo, dar atenção pra todos, inclusive a atenção no gameplay em si. Mas agora, né, com calma, eu revi tudo e eu quero pontuar os detalhes que me agradaram, minhas dúvidas, detalhes que, na minha opinião, precisam de um polimento melhor até um lançamento e tal. E como eu falei no início, no final do vídeo, eu quero saber se você concorda ou discorda do que eu tô falando aqui, tá bom? Pessoal, a começar com os gráficos do jogo, tá? Já de começo aí, de início, eu quero dizer que eu realmente fiquei encantado com a ambientação, tá? Sério, a ambientação do jogo pra mim chamou muito a atenção, mesmo sendo um game que tá distante do seu lançamento, é notável desde agora que, mais uma vez, a Ubisoft não falhou quanto a isso. Tudo tá muito bem feito, tudo se mexe, se quebra no cenário, interage, e pra mim isso é bem positivo. Eu fiquei muito feliz ao, finalmente, né, ver uma cidade viva no game outra vez. Era algo que, na minha opinião, até mesmo distanciaria bastante do mundo aberto de Ghost of Tsushima, por exemplo, né? E, de fato, a cidade é viva, né? Cheia de NPCs, cada qual fazendo aí os seus, né, afazeres, tal, guardas importunando os cidadãos. E um detalhe que me chamou a atenção ali no comecinho, é a interação deles com o próprio Yasuke quando ele se apresenta ali no lugar, né? Confirmado, já, o que os diretores disseram quando afirmaram que os NPCs iriam interagir diferente com o Yasuke. Primeiramente, por ser um samurai, né? Samurais eram respeitados, eram status, e agora, somado ao fato de que Yasuke tem uma estatura completamente diferente do povo dali, uma cor de pele que eles não estão acostumados a ver, e a questão de ter em sua armadura o brasão do clã Nobunaga, tudo isso faz com que os NPCs o respeitem, né? O admirem, e vemos, né, muitos deles até mesmo fazendo reverência em sinal de respeito, e outros comentam sobre Nobunaga, logo que avistam o personagem. Eu achei isso bem legal. Real, gostei de ver a cidade e a forma com que os NPCs ali se movimentam e interagem com o personagem. Certamente com a Nau, e isso não vai acontecer, porque ela vai simplesmente se parecer alguém comum no meio de todos, fazendo até jus, obviamente, ao seu lance de furtividade, né? Ainda no começo do gameplay, galera, algo que pra mim ficou muito claro quanto ao polimento e melhoria necessária, foram as expressões e movimentos robóticos que permanecem aqui durante os diálogos com os NPCs. Embora a modelagem seja muito bonita, ainda nós vemos o corpo, cabeça e expressões se movendo de uma forma um tanto que bruta, sem suavidade, entendeu? Diferente dessas cutscenes que você tá vendo agora, né, que embora também sejam in-game, claramente possuem capturas de movimento, deixando tudo mais suave e agradável aos olhos, né? É bem diferente. Gente, é possível, pessoal, a gente vê que o HUD do jogo em si é muito limpo, e isso me agradou demais. Ele é visível, né, quando necessário, mas depois desaparece novamente. Não sei se isso é uma configuração ou se é padrão do jogo, todavia me chamou a atenção. Não só a mim, como vocês do chat também, que eu vi bastante gente comentando, né, e tendo isso como algo positivo. Por falar em HUD, durante o combate ou momentos, né, que o jogo pede uma ação do personagem, nós podemos ver do lado esquerdo e direito comandos pra gente usar. Com o Yask, por exemplo, nós temos do lado esquerdo quatro opções, sendo duas delas a troca de arma, abaixo é o que acredito ser o assovio, né, pra chamar a atenção dos inimigos, e acima carregar o life. Aliás, acima do life nós temos pontinhos dourados que são carregados durante o combate. Assim que carregados, podemos usar algumas habilidades que vão estar disponíveis do lado esquerdo da tela agora. Não sei se vão ser apenas três, como a gente vê aqui, ou se vamos liberar mais alguma conforme for avançando no game. Com a Naui, é a mesma coisa. Inclusive, durante o cover, a gente pode ver que ela tem acesso às ferramentas, né, como o Bass e Mirage, podendo usar kunais, sinos pra chamar a atenção, presumo eu, bomba de fumaça e shurikens. Voltando um pouco pro Yask, né, o combate dele, mano, claramente é novo. Foi algo feito exclusivamente pra ele, do zero, e eu gostei do resultado, pessoal, de verdade. Não sei se foi algo do cara ali que tá jogando fazer isso, ou se realmente é o que eu tô pensando, mas pra mim, aparentemente, tá bem mais cadenciado, bonito, sabe, de se ver, não é só aquele bate, 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 esquiva, dash, não, sabe? Tá algo mais real, mais palpável pra mim, e me parece ter peso. Só vou ter certeza jogando, mas eu gostei, tá? Curti ainda mais o lance de conseguirmos quebrar a armadura dos inimigos quando a barrinha amarela acima da vida deles, né, é finalizada. Se eles ficarem ali defendendo e tal, essa barrinha quebra, e a armadura também. Cara, esse lance de quebrar a armadura eu achei do caramba. O Perry do Yask foi algo que eu curti também, né, ele usando ali os próprios ombros pra isso, mas eu achei que ainda tá um pouco travado, muito robótico ali e tal, muito rápido, né? Pode ser melhor feito, melhor polido, mais suave, vamos ver o que eles vão fazer, né? Finalizações também, né, decapitando os inimigos foi legal, e embora eu curta mais o lance furtivo e tal, eu creio que jogar com o Yask vai ser bem divertido também. Algo que pra mim precisa melhorar durante o combate também, é que, pelo que eu pude ver, cada inimigo ataca separadamente. Enquanto o Yask enfrentava esse maluco aqui, o outro ficou aguardando até que o parceiro morresse. Pô, isso não é legal. Não sei se é só coisa dessa build, se vão melhorar isso aí, mas convenhamos que eles atacando ao mesmo tempo, tornam o lance mais real e até mais desafiador, porque da forma que foi mostrado, me pareceu realmente muito simples, muito fácil, né? Eu torço pra que mudem isso, deixando os inimigos ainda mais agressivos como The Fool, padrão do jogo, e não só quando a gente colocar num modo hard, por exemplo, tá? Esse lance do cara ficar ali esperando, eu achei meio estranho, sei lá. É só uma opinião, concorda? Não? Comenta aí. Aproveita que você tá comentando, já deixa aquele like, porque, pô, meu, isso aí faz falta demais aqui no meu canal. Você ajuda muito, tá? E se você não deixou o like lá no início, esperou ver o conteúdo, pô, acredito que se você tá até agora aqui comigo no vídeo, ah, vale o likezinho, não vale? Deixa lá e dá essa forcinha pra nós, mas eu agradeço demais. Bom, em determinado momento da missão, o jogo vai nos perguntar se a gente quer continuar com o personagem que a gente tá jogando, ou se queremos trocar por um outro, assumindo uma abordagem diferente. Isso meio que já gerou até um debate hoje, mas eu trarei num segundo vídeo, tá? Fica de olho no canal pra você não perder. Bom, é aqui que nós vimos pela primeira vez a Naoi em ação, e eu começo elogiando demais o quão bom me pareceu a física da sua roupa, né? Bonito demais. Desde o Unity eu não via uma física tão fina. Tivemos um vislumbre da visão de águia em ação e eu adorei ver que nós temos agora um medidor de notoriedade, né? Na verdade, tínhamos isso no Mirage, mas aqui é mais focado mesmo ao lance de você estar sendo visto ou não quanto à iluminação, né? Esse símbolo aqui, no meio da tela, ele mostra o quanto a Naoi está ou não visível de seus inimigos. O primeiro assassinato dela, pra mim, já foi um espetáculo, porque ela usa o gancho, né, pra saltar, dá uma cambalhota no ar cheia de graça e assassina o adversário desapercebido. Nós vemos aqui pela primeira vez a personagem rastejando na grama, uma mecânica completamente nova na saga e que eu curti muito ver. Na sequência, nós temos Naoi detonando as luzes e isso aqui realmente impacta na visibilidade do adversário, porque ela salta ali e sai correndo até ele, que por sua vez, né, por conta da escuridão, não percebe nada até que seja tarde demais. Volta. Ó, não. Eu não curti esse contorno branco na personagem quando ela está furtiva também não, tá, pessoal? Embora seja um contorno bem menor, bem mais fino, né, do que o que nós temos lá no Syndicate, por exemplo, eu espero que a gente possa remover nas configurações igual fazemos o Syndicate também, tá? A Naoi, pessoal, é de longe a personagem com mais graciosidade, veloz e que de fato faz o parkour, mas por hora mal vimos esse parkour em execução, tá? Nós temos esses pequenos trechos aqui que já deixa aí o coração quentinho por saber o que aparentemente nos espera, né? Porque existe ali graciosidade nos movimentos, tal. São claramente movimentos novos, em sua maioria, mas ainda não estão fluidos como eu gostaria, por exemplo, tá? Ele ainda me parece travadinho. Nós podemos continuar acompanhando e vamos, né, na esperança até que eles mostrem uma versão mais atualizada e consigam deixar isso como a gente realmente precisa. Seria um pecado a personagem ficar fazendo paradinhas pra que entre a animação de salto e piruetas, entre o que o jogo quer que a gente veja, né? Então, assim, tá bonito, tá bonitinho, só que a gente precisa de mais exemplos e quando ela entrar nessa animação de pirueta, tal, eu ainda tô sentindo que tá dando umas travadinhas pra fazer isso, entendeu? Tem que ser fluido, tem que ser direto. Do jeito que ela vem ali andando, ela já tem que virar pirueta, não tem que dar essa meia paradinha. Não sei se eu tô me fazendo entender, pessoal. Vocês estão entendendo? Vendo isso aqui, vocês conseguem notar isso, né? Ela dá meio que uma paradinha ali pra depois fazer a pirueta e tal. Eu acho que falta polimento aqui, né? Inclusive, falta mais momentos de parkour pra que a gente tenha certeza de como isso funciona. Do pouco que eu vi, eu posso dizer que eu gostei das animações. Porém, a maneira com que elas estão sendo executadas ainda precisa de polimento pra mim, tá? Bom, um dos momentos que eu mais surtei foi ver que agora, por conta da Kuzarigama, né? A arma dela, vai ser possível fazer assassinatos a longa distância se jogando pra cima do inimigo, meio que num Get Over Here do Scorpion, ao contrário. Aqui é nós que vamos até eles. E eu curti, hein? Mano, sério, eu curti isso pra caramba. A Naui pegando a mina na Mokó e levando ela rapidamente até o local onde conseguiria ali silenciá-la, né? Sem perigo e tal. Foi muito bom de ver. Isso é muito melhor do que ter ela matado ali, né? Ali fora, pegado o corpo e depois levado pra dentro, né? Fazer com que ela venha com os próprios pés é mais rápido. E vemos aqui também que não é necessário eliminar quem a gente não quiser. Nesse caso, o personagem ali teve, o jogador, né? Teve a opção de simplesmente fazer a mocinha ali dormir, né? Bom, toda a questão de iluminação é bem legal porque se mostra necessário se manter nas sombras pra obter sucesso. Aqui nós vemos a Naui apagando uma luminária e notem que quando ela se aproxima, seu medidor enche, né? Mostrando que ela tá 100% visível. Mas ao apagar, fica completamente indetectável. Isso vale pro jogo todo, pelo que eu tô entendendo, né? E pra todos os lugares iluminados na noite. Se você apagar, você ganha a vantagem das sombras. Aliás, não tente assassinar um inimigo durante o dia que tá vendo a sua sombra ao se aproximar lá no chão, viu? Isso não vai dar certo. Eu gostei de ver a Naui se escondendo de uma forma completamente ninja no sentido literal mesmo, igual a gente vê nos filmes antigos, né? E na sequência, se escondendo ali debaixo da água, mas sem se afogar, podendo tomar o tempo que quiser ali embaixo, já que foi implementado em Shadows o clássico bambuzinho pra ela poder respirar nessa situação. O mais legal é saber que se a gente fizer essa missão no inverno, por exemplo, né? Nós teremos que usar outra abordagem, já que o lago vai tá congelado. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostei foi essa animação também quando você assassina um alvo que você tá procurando, né? Fica tudo branco ali e tal, preto e branco, achei bem legal. Bom, durante o combate da Naui, a gente vê que ela é capaz de enfrentar, sim, inimigos corpo a corpo e a sua Akusarigama cortando todos os bambus do cenário foi épico. Eles só poderiam ter ficado ali no cenário, né, Ubisoft? Eu definitivamente mudaria isso, tá? Se eu pudesse dar pitaco, eu deixaria eles jogados ali no chão mesmo de forma a não atrapalhar o gameplay, tá ligado? Mas não faria eles desaparecerem, não, que eu acho muito zoado. Em outro vídeo, é possível ver a Naui combatendo com espada, um inimigo muito maior, o que mostra pra gente que sim, é possível, tá, pessoal? A minha reclamação quanto ao combate dela até o momento foi eles não terem mostrado a personagem usando a lâmina oculta como tanto. Velho, poxa, falaram tanto sobre o retorno do combate com a lâmina e na primeira oportunidade eles literalmente ocultaram ela. Ah, eu achei paia, mano. Achei bem paia eles não terem mostrado isso, mas do resto ela me pareceu uma personagem realmente Assassin's Creed com tudo o que é preciso pra nos fazer sentir jogando um game da saga. Voltando rapidinho no Yasuke, tem um gameplay onde a gente vê como funciona a questão de sair quebrando tudo com os ombros que os desenvolvedores haviam comentado. Mano, isso parece ser muito legal. E mais, né? Ver ele usar o Arkabuz também foi da hora. O cara é brabo e quanto a combate fora das sombras é o personagem que você certamente vai querer usar, né? Durante o gameplay, pessoal, uma coisa me colocou em dúvida, tá? A gente vê na tela do mapa o símbolo abstergo. Mano, o que que é isso? O que que isso significa, né? Será que tem alguma ligação com o projeto Infinity? Alguma forma, né, da gente acessar a loja ou conteúdos do dia moderno existentes lá sair da simulação? Aliás, será que nós teremos dia moderno no jogo? Bom, galera, por hora não dá pra ter uma resposta, né? E se isso for um sinal de que nesse jogo a gente vai estar usando uma memória modificada dos templários através da abstergo? Ai, mano. Pra mim, a maior dúvida ainda é saber o motivo pelo qual estamos revisitando essas memórias e quem somos, né? Somos o Bassin aqui? Somos outra pessoa? Galera, eu espero que os dias passem voando pra que a gente possa ter respostas pra tudo isso, tá? Mas esse símbolo da abstergo aqui realmente me chamou a atenção, né? E eu espero que tenha uma explicação bacana. Sem contar que ainda nos resta saber se a irmandade realmente vai estar retratada aqui, já que pelo que eu pude ver em várias entrevistas, toda vez que perguntam, né, sobre isso pros desenvolvedores, eles resumem tudo com, ó, nós temos Lâmina Oculta, tal, mano. Sem não, viu? Bom, por hora, pessoal, é como eu disse no início, o jogo tem potencial. De longe, me parece anos-luz mais divertido e mais Assassin's Creed que o Valhalla e só por isso o meu eu pessoal já se alegra. Mas eu repito, existem detalhes a serem melhorados, polimentos a ser feitos, né? E a minha esperança é que em novembro possamos jogar um bom jogo. Pessoal, pra mim, ele não precisa ser o jogo do ano, não precisa ser o melhor Assassin's Creed ever, nada disso, tá? De coração, pra mim, Assassin's Creed Shadow, ele só precisa ser Assassin's Creed. Um bom Assassin's Creed e que de tudo que eu vi, mano, falta pouquíssimo pra ele atingir isso. Sua opinião? Bom, ela é bem-vinda aqui, tá? Comente o que você gostou e o que você não gostou que eu quero saber. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau.